Oi minhas pipocos, a diquinha hoje é bem simples, bem rapidinho como sempre, porque eu não gosto de nada longo, porque é longo só minha vida. É uma diquinha de aromatizante, para deixar o cheiro na casa, sabe? Você que tem aquele borrifador, você coloca essa diquinha que eu vou fazer, coloca na sala quando vai receber uma visitinha, coloca no banheiro para sair os maus cheiros, tirar as cartinhas dos maus espíritos. E eu espero que vocês gostem, tá certo? Foi feito com carinho. E é uma diquinha bem simples, bem lezinha mesmo. Chega você e diz assim, ó, por que eu não pensei nisso antes? Ó, quem poderá me ajudar? E beijos, tá certo? Abraçadas, apertadas. Obrigada por carinho, porque eu tô vendo assim que, graças a Deus, minha família tá crescendo. Eu agora sou quase uma... o YouTube original, que antes era genérica, né? Eu só fazia vídeo só por viadagem, só para não ficar quieta, porque eu... Tem uma coisa assim que eu gosto, gente, é de gravar acontecimentos no meio da rua, de denunciar, de ler livros. Eu acho que eu não sou normal, não. Por mais que eu tente ser normal, dá um trabalho do caramba. Mas tô tentando, viu? Tô tentando ser normal, porque isso aqui é o meu normal, mais ou menos. Porque eu sou bem pior que isso, gente. Misericórdia. Se um dia vocês tivessem o luxo de me conhecer, porque agora eu usei o sabonete de luxo, agora eu fico com o luxo na cabeça. Se vocês tiverem o luxo de me conhecer, vocês vão ver que eu no vídeo eu sou ruim, pessoalmente eu sou pior ainda. Só a misericórdia. Porque, gente, eu tento ser séria, mas eu não consigo. Eu vejo uma pessoa caindo, eu digo, eu não vou rir, por isso que eu tô rindo. Aí depois eu peço desculpa à pessoa. Tem aquela pessoa que é bem ilesa, que faz as coisas e depois diz assim, Nossa, como eu fiz isso. Pronto, sou eu. Ei, espero que vocês gostem da diquinha, tá certo? Cheiro, beijo no ombro, se tá abraçado. Não coloquei nada nos meus lábios. Hoje eu tô mais que original, olha. Ó meu beijo. Beijos, obrigada, tá certo, gente? Obrigada de verdade. Oi, minhas pipocas. Ó, vou trazer uma diquinha pra vocês assim, bem original. Uma misturinha para deixar o banheiro cheiroso, a casa, tá certo? O que você vai precisar? Você vai precisar de uma colher rasa de bicarbonato de sódio. Isso aqui é o meu bicarbonato, que eu comprei agora bem muito pra arrasar a boca do balão. Ó, aí você lasca aqui. Aí você vai precisar de 50 ml de vinagre de álcool. Aí tu lasca aqui. Ui, mamãe. Olha, parece que o negócio vai explodir. Aí mexe, remexe, procuro, mas eu vejo. Até desmachar aqui o moidinho. Se ele quiser desmachar. Se ele não quiser, tu dá uma voadora neles. Traduzindo. Pisa neles. Mas eu vou ficar aqui coisando. Aí, enquanto isso, nos bastidores. Aí você vai precisar de 100 ml de álcool. Qual álcool? Aquele álcool que você compra no supermercado. Já botei aqui, ó. Porque eu sou agora uma menina mais que o original. Eu tenho uma vaselinha de medir as cores. Graças a Deus. Aí tu mexe, remexe, procuro, mas não vejo. Vamos lá. Aí já botei o bicarbonato, o vinagre. Aí você vai precisar de 50 ml de desinfetante ou de amaciante. Você que escolhe. Eu escolhi o amaciante. Porque eu gosto de usar o amaciante. Porque o bicho tem um cheiro forte. Ele é bem original, sabe? Ele é bem ucro. Ui! Adoro coisa ugra. Aí tu mexe. Procura um desinfetante que tem um cheiro forte. Um amaciante de tua preferência que tem um cheiro forte. Aí essa misturinha. Tu vai colocar em uma vasilha que tem spray. Eu não tenho, como sempre. Vocês sabem que eu não sou uma menina original. Aí coloca dentro da vasilha que tem spray. Aí você vai no banheiro, faz o número 2. Vai lá e borrifa. Na sala vai receber uma visita. Borrifa o povo. Pense que a casa tá bem limpinha. Não tá limpinha, mas tá cheirosinha. Mas o bicho tá limpinho, né? Os dois. Eu gostei dessa dica, sabe? Deixa eu botar aqui dentro da vasilha. Ó. Já coloquei a misturinha aqui. Traduziu, né? Você vai precisar de bicarbonato de sódio. Álcool, vinagre branco e amaciante ou desinfetante. Uma coisa que tem um cheiro forte. Eu lasquei o amaciante porque eu gosto do amaciante, certo? Gente, é igual aquela misturinha do armário que eu fiz. Gente, o meu armário ainda tá limpo. Acredita. Tão fixo que o filho da mãe ficou. Enquanto isso, nos bastidores, nasce o vídeo. É curtinho. Vou mandar beijos pra vocês ficarem apaixonados. Beijo pra... Ó a minha lista. Beijo pra Cristiane. Beijo pra Adelânia Gomes. Beijo pra Elenildo Gomes. Sueli. Nazidi Marceline. Raquel Tietchê. Baixinhos e Velhinhos. Emily Kitz. Elzilene Gomes. Simone Santos. Bia Xavier. Filha e mãe. Maiana Souza. Loura Máscoa Original. Luana Silva. Rosemaria Frank. Beatriz Conceicio. Márcia e Gabriela. Mãe e Filho. Camila Santos. Caxiando com Carla. Mundo Divertido. É... Patrícia Bolívia Srebren. Gente. Se sinta-se abraçadas, apertadas. Tá certo? E vamos lá. Vou botar lá no banheiro. Ó. Tô aqui no banheiro. Aí aqui você deixa essa misturinha aqui, ó. Porque todo mundo que vier no banheiro fazer os números necessários, eles vai aqui e borrifa. Dá pra vocês verem, ó. Eu borrifando. Aí o banheiro fica com cheirinho de coisa limpa. Tira aquela tinga do número dois, do número cinco. E eu acho assim, que é uma dica tão lesa, mas tão original. Vocês procuram amaciando com cheiro forte ou desinfetando com cheiro forte pra dar esse resultado. Ó. O banheiro tá um cheiro assim de me durma aqui e durma aqui. Mas eu vou dormir não. Eu vou cuidar do almoço. Vou brincar de terminar do almoço. Então essa dica, eu espero que vocês gostem da minha vasilha cheia. Espero que vocês gostem. Porque quem tem dinheiro, compra aquele... Boar. Mas quem não tem, faz essa misturinha caseira. Porque se chama-se economia doméstica. Certo? Beijo no ombro. Espero que vocês gostem. Cheiro. Tchau. Tchau.